Mas nada no mundo é melhor que tudo o que a gente faz Quando estamos juntos num amor profundo, sem guerra e só paz Dois corpos sedentos, sem mais argumentos, que não seja amor Das coisas da vida por mim já vividas, é essa melhor É tão bom ficarmos os dois assim, juntinhos no mesmo tom Num acorde de amor sem fim É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom Sem antes e sem depois É tão bom amor Mais nada no mundo é melhor que tudo o que a gente tem Quando nos lutamos, somente nos damos, sem mal e só paz Os dois num sentido, sem nenhum motivo, que não seja amor Das coisas da vida por mim já vividas, é essa melhor É tão bom ficarmos os dois assim, juntinhos no mesmo tom Num acorde de amor sem fim É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom Sem antes e sem depois É tão bom amor É tão bom Ficarmos os dois assim nos dois, juntinhos no mesmo tom Um acorde de amor sem fim É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom É tão bom É tão bom ficarmos os dois, juntinhos no mesmo tom No acorde de amor sem fim É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom É tão bom ficarmos assim nos dois, juntinhos no mesmo tom Obrigado.